Acho que é bastante importante, neste momento, podermos ajudar as pessoas que mais precisam e não é por meia dúzia de euros que quem pode fica mais pobre e está a ajudar quem realmente precisa. Esta vez acima a uma marcha solidária, que é uma marcha partidária, que não tem a ver com as estruturas políticas nem com a organização da Câmara. Por isso, simplesmente vivemos uma época de grande carência e todas as iniciativas, nomeadamente esta iniciativa da Viver sempre que tem, este número de pessoas associadas, é de todos os cidadãos que participam ativamente nas suas comunidades poderem vir e colaborar no sentido de chegarmos a um número cada vez maior de pessoas que estão a passar muitas privações e necessidades. Foi organizada esta caminhada exatamente com esse intuito de angariação de alimentos para as famílias mais carenciadas das nossas freguesias, as freguesias participantes da caminhada, obviamente. É uma caminhada solidária, tendo que se consiga distribuir mais carenciadas, acho que é muito importante. Além de participar, acho que também é que tem-se uma importância. Pelas juntas que participassem na caminhada, é que tem o direito de distribuir alguns desses alimentos pelas freguesias. Vai ser pela Associação Viver-Sintra, há juntas de freguesia que estão aqui a colaborar. Eu acho que as pessoas no Concentro têm uma grande consciência científica da situação que se passa. Há inúmeras iniciativas, esta é uma delas e está a unir este número de pessoas, mas as pessoas estão a dizer mais conscientes que o país atravessou uma grave situação económica que se faz coletir na vida de todos os dias e nas necessidades mais básicas. Valorizar que a caminhada que estamos a chegar ao fim correu muitíssimo bem, muitos participantes, e foi possível juntar o exercício físico à solidariedade. Muito satisfeito por ver o número de pessoas que participaram, apesar do tempo não estar muito promissor, haver alguns aguaceiros, mas sinto também que este tipo de iniciativas continuam a valer a pena. Estão aqui pessoas de diferentes partes do Conselho e o Conselho hoje vive também por esta diferença que se faz de uma identidade que é comum, que é o gosto de viver e trabalhar em Sintra.